Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um bolinho de chuchu. É muito fácil, muito prático. Assista o vídeo até o final. Pessoal, para fazer o bolinho de chuchu, eu usei esse ralinho aqui para ralar. E o chuchu foi mais ou menos desse tamanho aqui, é um pouquinho maior. Só ralei o chuchu e já está aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar um ovo, um pouquinho de cebola ralada, um pouquinho de cebolinha e sal a gosto e um pouquinho de orégano. E um pouquinho de sazão também. Agora veja aí a continuação. Aqui pessoal, aqui o chuchu já está ralado. Eu vou pegar um ovo, colocar aqui dentro. Vou dar uma mexidinha aqui. Aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal. Vou dar mais uma mexidinha. Vou colocar minha cebola ralada. Minha cebolinha. Vou colocar também um pouquinho de orégano. Vou colocar também um pouquinho de sazão. Para ficar bem gostoso. E agora pessoal, vou colocar o trigo aqui aos poucos, até chegar ao ponto. O trigo aqui pessoal, nem medi não. Aqui vocês vão colocar de acordo, vocês veem que dá para... Eu vou mostrar a vocês o ponto certinho aqui, como que fica. Vou colocar mais um pouco de trigo. Aí pessoal, qualquer coisa vocês podem até provar para ver se está bom o tempero. Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho de trigo e está bom. Tem que cortar o ponto, já que dá para fazer os bolinhos para fritar. Aqui pessoal, ó. Agora é só fazer assim as pitadinhas, colocar na gordura quente e fritar. Agora eu vou fritar todos esses bolinhos e volto e mostrar para vocês como que ficou. Aí pessoal, ó para vocês verem como que os bolinhos ficou, ó. Eu deixei eles mais rosados, pessoal, para não ficar cru por dentro, ó. O Matheus já está aqui, ó. Comendo um bolinho. E é isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, com seus familiares. E que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo.